O PIB do Rio Grande do Sul cresceu 2% em 2019, acima da taxa de crescimento da economia brasileira, que foi de 1,1% o ano passado. O dado foi divulgado pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado. Se a gente for ver historicamente, a gente não tinha um crescimento de 2% já há seis anos. O último crescimento maior do que esse número foi em 2013, que a gente cresceu 8,5%. É verdade que em 2017 a gente teve um crescimento próximo de 1,8%, mas claramente um crescimento acima dessa média até nacional que a gente viu aí nos últimos três anos. A economia brasileira não cresce acima de 1,3%. Isso é um crescimento bastante importante para a economia gaúcha. O setor que mais colaborou para o aumento do PIB gaúcho foi a agropecuária, que cresceu 6,2% em 2019. Destaque para o aumento da produção da soja, 5%, do milho, quase 26%, e do trigo, 30%. Em 2018 a gente teve problemas climáticos que fizeram com que a produção agrícola caísse 7,5%. Em 2019 houve essa recuperação, principalmente de soja, milho e trigo. Essas produções cresceram, fizeram com que a produção agropecuária crescesse 6,2%, influenciando positivamente o desempenho geral. A indústria também cresceu acima da média nacional, 1,5%, puxada pelo aumento na produção do setor de transformação, 13% nos veículos automotores, reboques e carrocerias, 8% nos produtos de metal e 7% no setor de couro e calçados. Em relação ao crescimento econômico do Estado em 2020, dois temas preocupam os técnicos do Departamento de Economia e Estatística, a estiagem e o coronavírus. A gente ainda não tem clareza sobre os efeitos que haverão sobre tanto a economia brasileira quanto a economia gaúcha. Os dados de comércio e indústria ainda não saíram para esse ano e mesmo quando sair a gente não vai poder concluir rapidamente porque janeiro e fevereiro são meses que não tiveram esse efeito. A gente imagina agora que março, abril, os efeitos sejam mais claros, tanto em questões médicas quanto em questões econômicas. Os dados completos do estudo podem ser encontrados no novo site do Departamento, www.de.rs.gov.br. . 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 Tchau.